Olá, estudantes do sétimo ano! Neste vídeo vamos falar sobre romance. Vamos estudar um pouquinho mais sobre o romance enquanto gênero discursivo literário. Enquanto um gênero da literatura, a gente vai perceber que o romance contém algumas características que são específicas do romance enquanto gênero textual. Vocês provavelmente já são familiarizados com a leitura de romance, já tiveram a oportunidade de escolher um livro na biblioteca que fosse um romance do gosto de vocês, também já tiveram a oportunidade de fazer download, baixar nos ambientes virtuais um romance para leitura. Então é um pouquinho disso que a gente vai conversar. Eu quero parabenizar vocês por estarem aí prestigiando o nosso trabalho, assistindo as videoaulas que são todas preparadas com muito carinho e dizer que vocês são muito especiais por estarem cuidando aí do intelecto de vocês. Parabéns! Vamos então aqui ver quais são os objetivos da nossa aula, que consistem em fazer a leitura e a interpretação de fragmento de um romance e compreender o espaço e o tempo nesse gênero textual. Então vejam, o espaço geralmente é o cenário, é o ambiente, o local onde os fatos acontecem, né? E o tempo? A gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão da dimensão temporal dentro de um romance. Vamos perceber que nós podemos ter o tempo cronológico, que é aquele que se apresenta cronologicamente, linearmente para o leitor. Temos também o tempo psicológico, né? O tempo psicológico, ele difere do tempo cronológico, porque o psicológico, ele requer um mergulho no pensamento, nas impressões sensoriais dos personagens. Vocês percebem que às vezes, quando a gente está vivenciando um momento de entretenimento, de diversão, o tempo voa, o tempo passa muito rápido. Por que que isso acontece? Se a gente for olhar o tempo no relógio, nos minutos, às vezes ele não passou tão rápido, mas às vezes a gente diz, nossa, mas o tempo voou. Por quê? Porque talvez a situação vivenciada estava muito boa, era um momento de diversão, a gente queria que continuasse, mas acabou, né? Em algum momento acabou e você fala, nossa, mas o tempo voou. Que tempo que é esse? Esse tempo é o que nós chamamos de tempo psicológico, é como nós percebemos, como nós sentimos as nossas experiências. E às vezes o tempo demora a passar. Quando eu estou vivenciando uma situação entediante, chata, às vezes eu digo, nossa, mas o tempo não passa nunca, né? Por que que isso acontece? Então esse tempo, que é o tempo psicológico, ele difere do tempo cronológico, né? O cronológico é aquele que eu consigo medir em minutos, horas, dias, meses, anos, séculos. Então vamos estudar um pouquinho aí com mais profundidade essa dimensão temporal também. Então para início de conversa, você já se interessou tanto por um livro que deixou outras coisas de lado para continuar lendo a história? Vamos ler o fragmento de um romance em que isso acontece com o personagem. Então vejam que até nós trouxemos aqui um gift animado aqui para contribuir com as nossas reflexões de uma imagem que vocês conhecem bem, são bastante familiarizados aí, né? Da família Simpsons, a gente tem aqui um dos personagens, né? E ela está dentro de uma biblioteca aí para a gente fazer uma correlação com a nossa discussão do assunto romance que estamos tratando. Vamos fazer a leitura então do fragmento de um romance? Observem o título, Infância. Aos nove anos eu era quase analfabeto e achava-me inferior aos Mota Lima, nossos vizinhos, muito inferior, construído de maneira diversa. O lugar de estudos era isso. Os alunos se imobilizavam nos bancos. A imobilidade e a insensibilidade me aterraram. Abandonei os cadernos e as aureolas. Assim, aos nove anos ainda não sabia ler. Ora, uma noite, depois do café, meu pai me mandou buscar um livro que deixara na cabeceira da cama. Meu pai determinou que eu principiasse a leitura. Com certeza o negociante recebera alguma dívida perdida. No meio do capítulo, pôs-se a conversar comigo. Perguntou-me se eu estava compreendendo o que lia. Explicou-me que se tratava de uma história, um romance. Exigiu atenção e resumiu a parte já lida. Um casal com filhos andava numa floresta, em uma noite de inverno, perseguidos por lobos, cachorros selvagens. Depois de muito correr, essas criaturas chegavam à cabana de um lenhador. Era eu ou não era? Traduziu-me em linguagem de cozinha diversas expressões literárias. Animei-me a parolar. Sim, realmente havia alguma coisa no livro, mas era difícil conhecer tudo. Observem que alguns fragmentos são omitidos e essa informação nós percebemos porque foram utilizados aqui os colchetes e as reticências dentro dos colchetes. Então, esses símbolos, esses sinais de pontuação indicam que uma parte, um trecho do texto original não está aqui, foi extraído, foi omitido, certo? Continuando a leitura. Recolhi-me preocupado. Os fugitivos, os lobos e o lenhador agitaram-me o sono. Dormi com eles. Acordei com eles. As horas voaram. Alheio à escola, aos brinquedos de minhas irmãs, à tagarelice dos moleques, vivi com essas criaturas de sonho, incompletas e misteriosas. À noite, meu pai me pediu novamente o volume e a cena da véspera se reproduziu. Leitura emperrada, mal entendidos, explicações. Na terceira noite, fui buscar o livro espontaneamente, mas o velho estava sombrio e silencioso. Afastou-me com um gesto carrancudo. Nunca experimentei decepção tão grande. E agora, nós fizemos aí a leitura de alguns fragmentos desse romance intitulado Infância, do Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos é um escritor consagrado na nossa literatura brasileira, bem famoso. Vocês provavelmente já tiveram a oportunidade de ler algum texto literário dele. E nesse momento, a gente acabou de fazer a leitura de alguns trechos desse romance que ele intitula de Infância. Vamos agora para a nossa primeira atividade. Então, observem que temos um fragmento desse romance, ele está marcado pelas aspas. E diz assim, Um casal com filhos andava numa floresta, em uma noite de inverno, perseguidos por lobos, cachorros selvagens. Depois de muito correr, essas criaturas chegavam à cabana de um lenhador. Era eu ou não era? Traduziu-me em linguagem de cozinha diversas expressões literárias. Quem são os fugitivos? Os lobos ou o lenhador? Explique. Então, temos aqui, para aquecer as estruturas cognitivas de vocês, uma questão interpretativa. Um tempo para vocês treinarem a proficiência na língua escrita, elaborando dois ou três parágrafos para responder ao enunciado dessa questão. E aí Tchau, tchau. 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 E a nossa sugestão de resposta para vocês fica assim, né? Então, para responder quem são os fugitivos, os lobos ou o lenhador, vamos tentar pensar que não são personagens reais. Os fugitivos, os lobos e o lenhador são personagens da história de ficção que o menino está começando a ler. Então, vejam, dentro de um romance nós temos um dos personagens que está fazendo uma leitura. Ele também está lendo um livro ali, uma história que tem um enredo, tem ali as características composicionais também de um texto literário, de uma narrativa. Tem personagens e tem ali as situações que constituem o enredo acontecendo. E essa história que está sendo vivenciada por meio da leitura feita pelo menino é trazida à tona, ela é explicitada dentro desse romance. Então, olha que interessante esse recurso de metalinguagem que o autor utiliza ao trazer uma reflexão mais aprofundada sobre a importância da leitura. E o quanto que a leitura possibilita viajar por espaços nunca dantes navegados, nunca dantes viajados, porque o leitor, por meio da imaginação, consegue conhecer outros lugares, outras culturas e vivenciar outras experiências. Então, temos esse personagem que também é leitor. E vamos para a nossa segunda atividade. Temos mais um fragmento que está marcado entre aspas, que diz assim, Um tempo para vocês escreverem duas ou três frases respondendo a essa questão. E vamos para a nossa segunda atividade. 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 Verificando, então, pessoal. Então, a gente pode dizer que isso ocorre, né? Por que o narrador dormia e acordava com os fugitivos, os lobos e o lenhador? Por causa que, por causa que ele não conseguia se desligar, por causa que ele não conseguia se desligar da história. Estava encantado com a experiência da leitura, por isso continuava pensando sobre os personagens, até mesmo na hora de dormir. E vamos para a nossa terceira atividade, vocês vão responder o que fez com o narrador deixasse de lado os brinquedos das irmãs e a tagarelice dos moleques. Mais um tempo para essa atividade. Mais um tempo para essa atividade. E vamos para a nossa terceira atividade. E vamos para a nossa terceira atividade. E vamos para a nossa terceira atividade. Muito bem, uma sugestão de resposta, então, se deve ao seu interesse pelo livro que estava lendo e à descoberta da leitura. Ele se desligou ali das experiências do mundo real e mergulhou no universo da leitura, né? Então, vejam, o romance é uma narrativa longa, escrita em prosa, ou seja, em parágrafos. E entre as características nós temos o espaço, que se refere ao lugar ou aos lugares onde a narrativa acontece, e o tempo, que é quando ocorrem as ações ou quanto essas ações duram, certo? O tempo pode ser cronológico, ou seja, quando a ordem do tempo segue a ordem do relógio. É marcado por algumas palavras, como ontem, semanas depois, ao meio-dia e etc. Também o tempo pode ser psicológico, que é aquele tempo que ocorre quando o personagem se encontra sonhando, imaginando, relembrando ou pensando. Trata-se do tempo interior que ocorre dentro dos personagens, certo? E agora a gente vai para a nossa última atividade, a nossa quarta atividade, desculpem. Quando ocorre essa passagem da história? Eu vou deixar vocês lerem o fragmento e responder a essa questão. Legenda por Sônia Ruberti 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 Então, voltando, pessoal, quando o narrador tinha nove anos. parabéns se vocês conseguiram relembrar do início da história agora sim a gente vai para a última nós fizemos a penúltima, vamos para a última temos mais um fragmento e vocês vão responder onde acontece a história, na área urbana ou rural como é possível inferir essa informação e aí, como que a gente deduz que essa história acontece no meio urbano ou rural mais um tempo para essa questão Música 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 Retornando então, observem lá que ocorre no espaço urbano, pois o narrador conta que tinha vizinhos os outros locais que aparecem são a escola e a casa onde morava com o pai então essas são aí algumas das características que nós temos com relação ao espaço onde os fatos acontecem, certo? então nessa aula nós lemos o fragmento do romance Infância, do Graciliano Ramos e compreendemos o espaço e o tempo do romance vimos que tem um tempo psicológico que se refere a como que os personagens percebem a passagem do tempo e temos um tempo que é cronológico que é aquele possível de ser medido em minutos, horas, semanas, dias e etc então agradeço imensamente a participação de todos vocês espero que tenham gostado e até breve Música Música Música